A gente ama até sangrar, até não dá mais pra aguentar A gente ama até achar o próximo pra amar E a gente ama outra vez, e é tão certo dessa vez Eu te amo até o tempo apagar tudo que você fez E o silêncio nos mostra, mas ninguém parece ouvir O silêncio nos mostra o caminho a seguir Sozinha com minha mente que não para de mudar Eu nunca achei que fosse gostar de estar só Sozinha com meus sonhos que não param de crescer Eu nunca achei que fosse entender o que é estar só Só sem você A gente ama até esgotar, até não ter o que salvar A gente ama até prometer que nunca mais vai amar E a gente ama outra vez, e é tão certo dessa vez Eu te amo até a vida mostrar que eu estava errada talvez E o silêncio nos mostra, mas ninguém parece ouvir O silêncio nos mostra o caminho a seguir Sozinha com minha mente que não para de mudar Eu nunca achei que fosse gostar de estar só Sozinha com meus sonhos que não param de crescer Eu nunca achei que fosse entender o que é estar só Só sem você Finalmente agora eu posso ver Que sozinha eu sei que posso ser O que eu sempre quis E era tão difícil com você Sozinha com minha mente que não para de mudar Eu nunca achei que fosse gostar de estar só Sozinha com meus sonhos que não param de crescer Eu nunca achei que fosse entender o que é estar só Só sem você Eu nunca achei que fosse gostar de estar só Eu nunca achei que fosse gostar de estar só